A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Lemos assim, E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quero falar hoje em alguns elementos da vida. Ontem nós falamos em alguns elementos da morte. Hoje vamos falar em alguns elementos da vida. E ontem nós mencionamos 12 elementos da morte, mas hoje eu vou mencionar 24 elementos da vida. Primeiro, o fôlego da vida. Gênesis 2, 9, lemos assim, E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida. Portanto, nós temos o fôlego da vida, e a árvore da vida. Gênesis, capítulo 18, versículo de número 10, Existe o fôlego da vida, o fôlego da vida, a árvore da vida, o tempo da vida. Gênesis 23, 1, E foi a vida de Sara, e foi a vida de Sara, 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara, os anos da vida. Portanto, nós temos o fôlego da vida, a árvore da vida, o tempo da vida, os anos da vida. Vamos em Gênesis 45, verso de número 5. São palavras de José, falando aos seus irmãos, Agora, pois, não estristessais, nem vos pese os vossos olhos, por me haver desvendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. A conservação da vida. Portanto, temos o fôlego da vida, a árvore da vida, o tempo da vida, os anos da vida, a conservação da vida. Salmo de número 16, versículo de número 11. Salmo 16, 11. Lemos assim, no livro dos Salmos, capítulo 16, verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. A vereda da vida. Salmo 36, verso 9. Um lindo versículo, nesse Salmo 36, 9. Lemos, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Em ti está o manancial da vida. Salmo de número 69, versículo de número 28. Salmo 69, verso 28. Sejam riscados do livro da vida. O livro da vida. E não sejam escritos com os justos. Portanto, temos aí, olha, o fôlego da vida, a árvore da vida, o tempo da vida, os anos da vida, a conservação da vida, a vereda da vida, o manancial da vida, o livro da vida. Vamos a provérbios, capítulo de número 6, versículo 23. Provérbios 6, 23. Lemos, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. O caminho da vida. Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 15. Livro do profeta Ezequiel 33, verso de número 15. Lemos assim. Restituindo esse ímpio penhor, pagando, furtado, andando nos estatutos da vida. Aqui temos os estatutos da vida. Vamos ao Novo Testamento, encontrar mais elementos da vida. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 14. Lucas 8, verso 14. Lemos assim. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram, indo por diante, são sufocados, com os cuidados e riquezas e deleites da vida. A vida proporciona alguns deleites, e alguns entram por esses deleites, e não dão fruto com perfeição. Os deleites da vida. Lucas 21, versículo de número 34. Lucas 21, verso 34. Lemos assim, Lucas 21, verso 34. Está escrito. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, e de embriaguez, e dos cuidados da vida. Os cuidados da vida. Vamos para João, capítulo 5, verso de número 29. Lemos. E os que fizerem o bem, sairão para a ressurreição da vida. Haverá a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal, para a ressurreição da condenação. A ressurreição da vida. João, ainda capítulo 6, versículo de número 35. Lemos. E Jesus lhes disse. Eu sou o pão da vida. Aqui temos o pão da vida. João, capítulo 8, verso 12. Lemos assim. Falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 15. Diz. E matasses o príncipe da vida. Aqui temos o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, que nós somos testemunhas. Olha, já vêm 16 elementos da vida. O fôlego da vida, a árvore da vida, o tempo da vida, os anos da vida, a conservação da vida, a vereda da vida, o manancial da vida, o livro da vida, o caminho da vida, os estatutos da vida, os deleites da vida, os cuidados da vida, a ressurreição da vida, o pão da vida, a luz da vida, o príncipe da vida. Vamos continuar, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 16, carta de Paulo aos Filipenses 2, verso 16, lemos, retendo a palavra da vida. Aqui temos a palavra da vida, primeira Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, primeira Timóteo 4, 8, lemos, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitada, tendo a promessa da vida, a promessa da vida. Tito, capítulo 1, verso 2, em esperança da vida eterna, esperança da vida. Hebreus, capítulo 7, versículo de número 16, Hebreus 7, 16, lemos assim, Que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, a virtude da vida incorruptível. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, lemos assim, Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a coroa da vida. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo de número 7, segundo Pedro 2, 7, lemos assim, E livrou o justo Ló enfadado da vida, o enfado da vida, Jorge esteve enfadado da vida. 1 João 2, verso de número 16, lemos assim, 2, 16, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, soberba da vida. E para encerrar, Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 6, diz, Se disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. A água da vida. Muito bem, temos aqui 24 elementos. Primeiro, o fôlego da vida, segundo a árvore da vida, terceiro, o tempo da vida, quarto, os anos da vida, quinto, a conservação da vida, sexto, a vereda da vida, sétimo, o manancial da vida, oitavo, o livro da vida, nono, o caminho da vida, décimo, os estatutos da vida, décimo, primeiro, os deleites da vida, décimo, segundo, os cuidados da vida, décimo, terceiro, a ressurreição da vida, décimo, quarto, o pão da vida, décimo, quinto, a luz da vida, décimo, sexto, o príncipe da vida, décimo, sétimo, a palavra da vida, décimo, oitavo, a promessa da vida, décimo, nono, a esperança da vida, vigésimo, a virtude da vida, vigésimo, primeiro, a coroa da vida, vigésimo, segundo, o enfado da vida, vigésimo, terceiro, a soberba da vida, e vigésimo, quarto, a água da vida. Que Deus te abençoe e lhe conceda graça e vida, vida eterna em Cristo Jesus. Subscreva o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, todos os dias, colocamos três vídeos para você. Pela manhã, uma dificuldade bíblica. À tarde para a noite, um versículo da Bíblia por dia, que é esse programa. E à noite, uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, e ali vai aparecer 232 pastas, com um total de 6.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini. Deus te abençoe. Amém.